A prévia da inflação oficial subiu numa velocidade menor em janeiro. Mesmo assim, o acumulado em 12 meses permanece na casa dos dois dígitos, segundo os cálculos do IBGE. Os combustíveis deram um pequeno alívio, mas os alimentos voltaram a pressionar o índice. Abastecer a dispensa da casa virou exercício, que vai além de bater perna para pesquisar preços. Eu procuro vir ao mercado, às vezes duas, vezes por semana. Compre onde está, um preço mais em conta, e aqueles lugares mais próximos, a gente deixa pegar uma coisa de emergência. O que consome mais a mistura, que é a carne. A carne está um preço alto. Você compra meio quilo de uma coisa, meio quilo de outra, um quilo de outra, e vai equilibrando. Uma salsicha, uma coisa assim, vai equilibrando. É, cada um tem que se equilibrar do seu jeito, porque o custo dos alimentos e bebidas voltou a dar dor de cabeça para os consumidores. O maior impacto veio da cebola. As frutas também aumentaram bastante, assim como o café moído. Resultado, principalmente, das chuvas no fim do ano e a seca na região sul, que afetaram as colheitas. Os alimentos consomem uma parcela muito grande da renda da população mais pobre. Então, esse tipo de inflação, que ela, quando é medida apenas para as classes mais pobres, ela é muito mais elevada do que aquela que é percebida pelo conjunto da população. Desta vez, o alívio, ainda que modesto, veio dos combustíveis. O avanço da Ômicron aumentou as incertezas quanto à recuperação da economia no mundo. Isso derrubou as cotações do barril de petróleo no mercado internacional ao longo do mês e acabou se refletindo aqui, nas bombas dos postos. Nos cálculos do IBGE, a gasolina baixou quase 2%, mas o aumento em 12 meses ainda está acima dos 40%. O etanol também ficou mais barato. Houve um pequeno reflexo até no gás veicular. Outra contribuição importante veio das passagens aéreas. Na soma geral, a prévia do índice oficial subiu 0,58% este mês, portanto, ficou abaixo da taxa registrada em dezembro. Há um ano, a inflação acumulada em 12 meses estava na casa dos 4%. Pisou no acelerador até atingir o pico de quase 11% em novembro. Daí em diante, cedeu um pouquinho, mas permanece acima dos 10%, mais que o dobro do teto da meta para este ano, que é de 5%. A gente não deve ter uma inflação tão alta quanto a gente viu em 2021, quer dizer, dificilmente ela chegará a dois dígitos. Mas a gente provavelmente vai ter uma inflação aí próximo da casa de 10%, quer dizer, mais próximo da casa de 10%, porque o Brasil acaba sendo afetado também pela inflação global. mas o comportamento da taxa de câmbio que também vai ser determinante e como é que a gente vai sentir esse episódio inflacionário que a gente está vendo.